Essa tarde o Ministério da Saúde enviou nova remessa de vacinas contra a Covid. A Secretaria Estadual da Saúde recebeu 25.740 doses do imunizante da Pfizer que estão na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos. A partir de amanhã, as vacinas estarão disponíveis para os 75 municípios. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, as doses serão destinadas para os grupos prioritários que ainda não alcançaram cobertura adequada para as faixas etárias e imediatamente mais jovens até alcançar aqueles de 18 anos. Com essa nova remessa, Sergipe recebeu 1.025.940 vacinas.